Ainda hoje me peguei com lágrimas nos olhos Me emocionei, passou um filme na minha mente Aquela cena triste que presenciei foi muito forte Noite sinistra, aconteceu tudo tão de repente E o pior é que tiraram a vida do menor Os bruxos brotaram do nada, lá na entrada Sem tempo de reação, o menor caiu só Moleque doido, tu tá fazendo uma falta Acertaram até morador que não tinha nada a ver Depois veio falando que foi troca de tipo E a sociedade não entende a nossa revolta E o motivo por que nós vira bandido Por favor deixa eu falar Nós sofri no dia a dia na comunidade Desde pequeno aprendendo daquele jeito Aí vem esses safados, esculachando geral Alimentando o ódio que tenho aqui no peito Mas uma vida é uma vida, olha eu tenho o que dizer Eu sei cair do céu, tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passa, nunca vamos te esquecer Mano jefinho, que saudade de você Uma vida é uma vida, olha eu tenho o que dizer Eu sei cair do céu, tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passa, nunca vamos te esquecer Mano jefinho, que saudade de você Mano jefinho, que saudade de você É o que tem seu fim Amado na vida, eu sou o meu Que saudade, que saudade, que saudade Ainda hoje me perguntei com lágrima no sol Meu Deus sobrepassou um fume na minha mente Aquela cena triste que presenciei foi muito foda O que se mostra aconteceu com o titão de repente E o pior é que tiraram a vida do melhor Os bruxos bradaram do nada lá na entrada Sem tempo de reação, com menor praio Mudeu que doido, tu tá fazendo mal falta Acertaram até morador, que não tinha nada a ver Eu te vejo falando que tô troca de tipo E a sociedade não entende a nossa resposta E o motivo por que nóis vira bandido Por favor, deixa eu falar Mas sofre no dia a dia na comunidade Desde pequeno, tá prevendo aquele jeito Aí vem esse safado, esculachando geral Alimentando o ódio que tenho aqui no dia Mas uma vida é uma vida, olha, eu tenho o que dizer Você cair do céu, tu ajuda a não proteger Passa o tempo que passa, nunca vamos te esquecer Mano, jefinho, que saudade de você Uma vida é uma vida, olha, eu tenho o que dizer Você cair do céu, tu ajuda a não proteger Passa o tempo que passa, nunca vamos te esquecer Mano, jefinho, que saudade de você Mano, jefinho, que saudade de você Eu sou um mestre de você Que saudade, que saudade, que saudade Que saudade, que saudade Tchau, 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 tchau Obrigado.